Comunidade Barak Magnafati lhe cumpre regras estado-emergência nebe governo implementa lhe lhe o ensaio ao distanciamento social. Tira observação e treino atudo catac, beneficiário-se ira nebe baforma e a banco, lá o distância nebe determinado, tira regra estado-emergência. Tira-lhe distância em uma ida ou em uma selo, nebe forma e a lina, tem que metrô ida ou pele lhe lhe, mas, em realidade, atudo, beneficiário-se ira nebe hambrig dogmalu latô metrô ida. Não obriga parte de segurança se o banco na Polícia Nacional Timor-Leste tem que ter um direto ou de fora-emergência ou distância metrô ida. Mas que parte de Pentele, o segurança e o banco explica ona, mas a comunidade continua hambrig basic malu, não a preocupa, o regra nebe estabelecer. Antes, o presidente da República Francisco Guterres Luolo e a Louron Ruanulo Ressingito Fulan Março dijo se decreto presidencial número Ruanulo Ressingito para Rijon Rua Ruanulo declara estado emergência durante a Louron Tolu Nulu e a Louron Ruanulo Ressingito Fulan Março e a Louron Ruanulo Ressingito Fulan Abril e a Louron Rihon Rua Ruanulo Jimmy Fernandes, Clementino Maia, Zemen e a Louronots, Clementino Façana de Irflores e a Louron bleeding e a Louron